Hoje nós temos aqui uma história de um jovem que, num determinado momento da sua vida, fez escolhas equivocadas, fez escolhas erradas, escolhas que trouxeram consequências, mas ele teve uma oportunidade de experimentar também, fazer uma outra escolha. Ele chegou ao fundo do poço, usou tudo quanto foi tipo de drogas. Luiz Henrique foi para uma casa de recuperação, teve recaída. A vida dele só mudou completamente quando ele, com sinceridade, abriu espaço no seu coração para que Deus pudesse fazer algo. No programa passado, nós tivemos a oportunidade de conversar aqui com uma pessoa. Se você assistiu o programa, nós vamos agora fazer um link das histórias. Esteve comigo a Júnia Soares. A Júnia falou que se casou com um rapaz que ela conheceu num centro de recuperação quando visitava o seu primo, que lá também estava em processo de recuperação. Se lembra? Assistiu o último programa? Pois muito bem. Aquele moço que a Júnia disse que se casou com ele e o conheceu lá na comunidade terapêutica é o convidado de hoje, o Luiz Henrique, que é o seu marido e está aqui a prova viva de que, de fato, Deus pode mudar as circunstâncias, Deus pode mudar a história de uma pessoa. Luiz Henrique, boa noite e bem-vindo ao programa. Boa noite, Wanderlei. Bom te receber, viu? Obrigado. Bom, a Júnia esteve aqui, contou a história dela, falava de você e eu não sabia que você seria o próximo convidado do programa. Então, numa feliz coincidência, a gente vai fazer esse link aí da história dela com a sua história hoje. Você começou a usar drogas com quantos anos? Aos 13 anos, eu fui conhecer a droga, a maconha, o crack, a cola, por vários motivos. Primeiro, por não ter uma estrutura familiar, eu morava somente com a minha mãe, meu pai nos deixou logo cedo, quando eu tinha por volta de 6, 7 anos. Então, eu fui criado somente com a minha mãe, não tinha aquela estrutura familiar à base, a mãe, o pai, então eu fui partir para esse lado. E isso foi onde? Isso foi em Vazia da Palma, aqui em Minas mesmo, próximo de Pirapora. E lá eu passei a boa parte da infância e da adolescência, que foi onde eu conheci todas essas drogas. Você tinha 13 anos. 13 anos. Hoje você tem quantos anos? Hoje eu tenho 27. Isso, há 14 anos. Isso. E você está contando uma história acontecida lá em Vazia da Palma. Isso. Quer dizer, há 14 anos, Vazia da Palma já era uma cidade onde a droga estava destruindo pessoas e lares. Já, já. Você disse que começou com a maconha e naturalmente passeou por outros tipos de drogas. Mas eu creio que isso não aconteceu também da noite para o dia. Isso foi um processo. Não, foi sim. Foi um processo que onde eu tinha alguns amigos e esses amigos eu enturmei com eles. E aí eu fui conhecendo aos poucos, passo a passo, foram me apresentando e eu sempre querendo conhecer algo diferente. Sempre faltava algo em mim que eu queria preencher. E fui preenchendo aos poucos com um e com o outro. E quando chegou por volta dos 15 anos, por aí assim, eu já não aguentava a minha mãe falando comigo que não era para fazer isso. Porque por amor ela pedia para mim não se envolver com esse pessoal. Mas eu, por ser um adolescente, não estava dando muito ouvido à minha mãe, eu resolvi sair de casa. Agora, onde é que você arrumava dinheiro para comprar droga? Aos 13 anos, eu já trabalhava também. Meio período eu estudava e meio período eu trabalhava. E aí eu fui adquirindo dinheiro com isso. Meio período eu trabalhava no Lava Jato e comecei. Mas também comecei a fazer pequenos furtos, que foi onde eu arrumava dinheiro para poder adquirir a droga. Bom, aqui no resumo da sua história diz que você passou da maconha, foi para a cocaína e depois conseguiu chegar ao fundo do poço, que foi o uso do crack. Esse uso do início até o momento em que você foi levado para uma casa de recuperação, para comunidade terapêutica, foram quantos anos usando drogas? Mais ou menos os 8 anos, porque eu comecei aos 13, como foi dito. E chegando aos 21, eu conheci uma pessoa que me perguntou se eu queria me internar, se eu aceitava ajuda. E por eu já não aguentar mais essa situação, não aguentar mais viver da forma como eu vivia, eu aceitei essa ajuda. Isso foi onde? Isso já foi em Belo Horizonte. Bom, então vamos fazer essa viagem de Vargas da Palma para Belo Horizonte. O que é que te trouxe para Belo Horizonte? Porque você disse que teve um determinado momento em que você resolveu sair de casa. Sim. Não aceitava mais o controle, vamos dizer assim, da sua mãe. Isso. Eu, meu primeiro filho, eu tive ele com 17 anos. Aí eu resolvi, eu falei assim, não, eu não vou ser o pai que o meu pai foi para mim. Então eu tenho que arrumar um trabalho, eu tenho que sair dessa vida, eu tenho que dar Mas continuava usando droga. Mas continuava usando droga. Aí eu pedi ajuda para o meu irmão, que morava em Ribeirão das Neves, e ele falou assim, não, vem para cá que a gente, você já está perto de fazer 18, a gente arruma um trabalho para você e você vai ajudar seu filho. Por falar em estar perto de fazer 18, nessa fase aí ainda menor, você teve algum tipo de complicação com a polícia por causa da droga? Já, não, tive, tive vários encontros, né, assim, com a polícia enquanto eu fazia o uso, mas graças a Deus eu nunca fui preso, né. E mesmo porque, infelizmente, por usar droga, por usar, embora continue sendo crime usar drogas no Brasil, mas hoje há um entendimento que se for usuário não vai preso. E o que eu vejo, na verdade, em tudo isso é até, de certa forma, uma aberração do nosso sistema, porque a partir do momento em que uma pessoa que usa drogas não pode ser presa porque usa drogas, o que é que nós criamos com isso? Uma clientela fidelizada para quem vende droga. Porque o dependente, no caso, a pessoa que usa droga, nem presa pode ser. E ela é levada até a presença de uma autoridade policial, imediatamente é colocada, isso no caso do menor, de no caso do usuário que não está com quantidade considerada para o tráfico, né. E imediatamente ela está na rua, de volta, consumindo, comprando. E eu vejo, assim, a minha avaliação sempre foi essa, é de que é uma esquizofrenia até dessa permissividade que hoje nós temos, né, de entender que usar drogas é crime, mas não poder, de alguma forma, punir aquele que usa droga. Com isso, criando, como eu disse, essa clientela fidelizada para aquele que vende a droga. Então, o único que sai no lucro, entre aspas, é o traficante, é o vendedor da droga. E no prejuízo, o resto da sociedade, né. Sim, eu também acho um grande erro, né, não punir o usuário, porque, somente, totalmente porque ele é usuário. Ele que financia tudo, todo o tráfico, né, porque ele rouba, ele mata, ele faz de tudo para poder conseguir o dinheiro para poder comprar droga. Você falou um negócio interessante, ele rouba. Eu tenho dito sempre isso e eu, por muito tempo, presidi na Assembleia Legislativa a comissão de combate ao uso do crack e outras drogas. E uma coisa que eu sempre critiquei foi exatamente isso. Por exemplo, um usuário de drogas não pode ser preso porque usa drogas. Mas se ele rouba um celular ou qualquer objeto para trocar pela droga, pelo crime de roubo, ele pode ser preso. Ele vai preso pelo crime de roubo. Então, eu vejo que há, assim, uma contradição enorme nessa questão e que, se nós não mudarmos, nós vamos ter, e, aliás, temos hoje um contingente de pessoas presas, que elas estão presas porque usam drogas, mas não porque estavam usando drogas, porque cometeram um crime para ter acesso à droga, que acaba sendo um dano muito grande e que não resolve o problema da dependência da pessoa. Só mergulha ela mais na vida do crime se ela passa, por exemplo, por uma prisão. Nós sabemos que o nosso sistema prisional, ele não é educativo, ele não recupera absolutamente ninguém, pelo contrário, a pessoa sai pior do que entra. E a gente não vê um esforço, de fato, de quem pode fazer essa mudança, e convém dizer, isso é uma competência federal, fazer essa mudança para que a gente possa diminuir esse flagelo, para que a gente possa diminuir esse caos. Eu imagino o constrangimento, por exemplo, que a sua família passou com você durante o período que você esteve envolvido com a droga. É, realmente, foi momentos difíceis, né, olhando hoje por outra visão, foram momentos muito difíceis que eles passaram, né, até que chegou um determinado tempo, eu fiquei um primeiro momento na caixa de recuperação durante 45 dias, e eu achei que eu estava bom e pedi para ir embora, mas aí eu voltei para a sociedade, fiquei um período de oito meses sem fazer o uso da droga, mas tive uma nova recaída. E essa nova recaída foi que eu via perder tudo, perdi tudo que eu tinha, tudo que eu tinha dentro de casa, fui ao fundo do poço mesmo. E aí, um certo dia eu estava dentro de um barracão e fazendo o uso da droga, eu falei comigo mesmo, eu falei que eu queria sair dessa vida. E falei com Deus, falei, Deus, eu não aceito a forma como eu estou, eu não quero, eu não tenho força para sair daqui. Se o senhor puder enviar alguém para me tirar daqui, eu aceito essa ajuda. Foi aí que eu recebi, né, um certo, aí quando eu saí de lá, que eu cheguei na rua, eu encontrei uma pessoa, eu vi um carro, eu fui bem assim, não, parecido com o carro do meu irmão. E aí que ele era o meu irmão, a minha mãe, uma prima distante, que veio me oferecer ajuda e eu aceitei novamente, que foi aí onde eu tive o meu segundo internamento. E lá eu conheci a minha esposa, a Júnia Soares, que foi levar o primo dela para poder fazer um tratamento e a gente se conheceu lá. E hoje vocês estão casados há quatro anos? Há quatro anos. Cinco filhos? Cinco filhos. Você não falou dos filhos não, mas ela falou dos filhos. É, tenho cinco filhos, né? Três, né, do seu outro relacionamento e dois do casamento com ela. Isso, isso. E a vida de vocês hoje? Hoje é totalmente diferente, né? No meu primeiro ano, assim que eu saí da casa de recuperação, foi muito difícil, né? Eu achei que seria fácil, mas não foi. Eu tive novamente uma recaída, né? E foi aí que quando ela me recebeu de braços abertos e que foi diferente de todas as outras vezes que eu vi que eu tinha um apoio, que ela não me criticou, que ela não me julgou por eu ter tido essa recaída, foi que eu vi o verdadeiro amor. Eu falei assim, não, eu não aceito isso mais para a minha vida e eu tenho que dar valor a essa esposa que eu tenho. Dar valor a quem me dá valor. A quem me dá valor. A quem me ama de verdade, né? Para a gente encerrar, Luiz, há esperança, né? Sim. Há esperança. Quando a pessoa quer e dá o passo na direção de buscar essa solução, tem como. Tem sim, é verdade. Embora muita gente diga que não tem jeito, às vezes até a própria família já abriu mão, a própria família já entregou para a sorte, dizendo que não tem jeito. Mas quando Deus entra na história, tudo muda, né? É verdade. A minha mãe mesmo já não acreditava mais, né? E por ela ver esse período que eu estou com a minha esposa, ela chegou aí, lá em casa, já me visitou, já passou o Natal com a gente, então hoje ela me olha diferente, né? Graças a Deus. Quer dizer, restaurou a sua vida, restaurou o relacionamento com a sua família e te deu uma nova família. Uma nova família. Bacana, Luiz. Obrigado, viu? Por ter vindo ao programa, obrigado por abrir o coração, por contar a sua história. Obrigado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E se inscreva no canal, inscreva-se 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 no canal. Obrigado.